Se quiser eu peço para o pessoal. FALA PRA CHEIPA! Desculpa, desculpa, eu não queria... Foi mal, hein? Peço perdão a todos aí. Pode se divertir à vontade aí, tamo junto. Ele gritou e aí ele pediu desculpa. Que isso, lindinho? É, que eu sou macho. Gritei que não agrada, mas sou macho.